A Paz do Senhor Jesus a todos! Nós vamos à Igreja Cristã Maranata E nesse momento nós vamos dar início ao nosso culto de oração das senhoras Iniciando com clamor pelo sangue de Jesus Senhor Deus, nesta hora nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus Suplicamos a Ti, ó Pai, a Tua presença neste lugar Suplicamos a Ti que o Senhor possa falar aos nossos corações neste culto Dá-nos, Senhor, comunhão contigo Nós suplicamos a Ti esta bênção em nome de Jesus, amém Nesse momento nós vamos entoar um hino de clamor ao Senhor Prostrado estou Diante de Ti Perdão e imploro por meu pecado É grande a minha culpa Mas és amor Escuta a voz No meu clamor Glória a Deus Agora nós vamos iniciar o período de intercessões Pelos motivos revelados pelo Senhor Uma das irmãs, nesta hora, vai orar pela nossa pátria Senhor Deus, nós clamamos a Ti pelo poder do sangue de Jesus Apresentamos em Teu altar, Senhor, a nossa pátria E oramos para que a boa mão do Senhor esteja estendida Continuamente Que o Senhor venha abençoar nossos governantes Que haja, Senhor Deus, uma bênção de paz Liberdade, Senhor, na realização da Tua obra Nós oramos e pedimos em nome de Jesus Amém Amém Uma das irmãs agora vai orar pelas nossas famílias Pela vida espiritual dos lares Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti Intercedemos por favor dos nossos lares Pedimos a proteção do Senhor Ó Deus, para os nossos lares Abençoa os casamentos, Senhor A criação dos filhos Nessa hora profética que a igreja está atravessando Senhor Que Tu venhas preservar os nossos lares Com mão de poder, nos concedendo a vitória, Senhor Livra os nossos lares de enfermidades Livra do envelhecimento espiritual Acrescenta fé em nossos corações, Senhor Para que venhamos a passar esse momento de cabeça erguida Sabendo que o nosso Deus está cuidando das nossas vidas Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Amém Mais uma irmã nesse momento vai estar orando Colocando diante do Senhor a vida dos enfermos De toda a obra do Senhor Senhor nosso Deus Nós a Ti clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Quando queremos suplicar o Senhor nosso Deus Pela vida dos nossos irmãos que se encontram enfermos De toda a Tua obra, Senhor Que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre os mesmos Abrindo portas, ó Deus eterno Para aqueles que dependem, Senhor, de tratamentos Que estão aguardando, Senhor, portas de cirurgias Senhor Deus, que o Senhor possa abrir todas as portas Aqueles que necessitam, Senhor, de medicamentos De alto custo Envia todo o recurso E também te suplicamos, Senhor Que o Senhor possa operar cura no meio do Teu povo Se assim for a Tua vontade, Senhor Nós oramos em nome de Jesus Amém Mais uma irmã nesse momento vai estar orando Pela vida profissional dos servos Aqueles que buscam uma porta de emprego Os que trabalham por conta própria Nós clamamos, Senhor, nessa hora Queremos apresentar perante o Teu altar Seu Deus, a vida profissional de todos os Teus servos Seu Deus, que as Tuas mãos de poder Possam estar sendo estendidas Seu Deus possa estar abençoando Providenciando recursos, Seu Deus Para a vida de cada um dos Teus servos, Senhor Aqueles que se encontram desempregados Pedimos a Ti que o Senhor possa estar providenciando recursos Abrindo portas de emprego, Senhor Lembramos também de todos os Teus servos que são autônomos Pedimos a Ti, Senhor Providencia todo recurso Abre as portas Nós clamamos a Ti Em nome de Jesus Agora uma das irmãs vai estar orando Pelas gestantes da obra do Senhor Pelos bebês Pela classe das crianças Intermediários, adolescentes E os jovens da casa do Senhor Senhor, nós intercedemos a Ti neste momento Pai Jamão, nós colocamos a vida das nossas irmãs Que se encontram gestantes Suplicamos, meu Deus, que as Tuas mãos sejam de contínuo Sobre a vida das Tuas servas Meu Deus, concede todo o livramento, Senhor De enfermidades, de quedas Sossego com elas em todas as coisas Meu Deus, abre as portas que as Tuas filhas necessitam Abençoa a gestação das Tuas filhas Lembramos também, Senhor, das nossas irmãs Que desejam essa bênção de gestar Meu Deus, que no tempo do Senhor Só posso estar operando um milagre Concede ali, Senhor, o consolo Descanso no Senhor Fortalece a fé Guarda também a vida das Tuas filhas, Senhor Lembramos ainda, Senhor, das classes Meu Deus, bebês Crianças, intermediários e adolescentes Nós suplicamos as Tuas mãos Estejam sobre a vida dos nossos filhos Cobre os nossos filhos com o sangue do Senhor Jesus A cada dia Meu Deus, livra onde eles estiverem Meu Deus, que eles venham ter o bom cheiro de Cristo Que Ele venha testemunhar do que o Senhor tem feito em suas vidas Preserva, Senhor, a mente e o coração dos Teus cordeirinhos, meu Senhor Nós pedimos ainda, meu Deus, contra a vida dos jovens Nós suplicamos Continua usando os Teus cermos como um vaso de bênção em Tuas mãos Senhor, esconde do olhar do adversário Preserva a bênção da salvação na vida de cada um deles Meu Deus, concede experiências profundas com o Senhor Meu Deus, para que eles venham ser preservados, Senhor Nós pedimos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus Amém, minhas irmãs Nesse momento nós vamos dar início ao período de oração silenciosa Onde o Senhor separou esse momento para que nós pudéssemos colocar diante Dele Aquilo que está no nosso coração Os nossos pedidos, os nossos anseios Amém, minhas irmãs Amém. 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 Glórias a Deus, nós temos pela fé a certeza de que o Senhor já ouviu as nossas orações, nesse momento nós vamos em qual um louvor ao Senhor. Amém. O que é amor? Este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços de ternura, falou-me de um amor que jamais conheci, fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Jesus buscou-me com seus braços de ternura, falou-me de um amor que jamais conheci, fez-me entender o que é a salvação. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Glórias a Deus, nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Glórias a Deus. Jesus, o livro de Apocalipse, através do Espírito Santo, ele nos revela quem é Jesus. E certamente muitos do mundo acham que conhecem a Jesus. Jesus, muitos realmente conhecem, ouviram falar que Jesus foi um homem que veio ao mundo, que operou muitos milagres. E tá certo, Jesus veio ao mundo, no seu ministério ele operou muitas maravilhas. Mas quem é Jesus pra nós? O Espírito Santo nos revela hoje quem é Jesus. Jesus, a palavra do Senhor nos diz que Ele é fiel testemunha. Ele é o primogênito dentre os mortos. Deus mandou Ele ao mundo pra que Ele morresse. E Ele morreu pelas nossas vidas, Ele venceu a morte. Ele ressuscitou e Ele está vivo hoje. E Ele fala conosco, Ele fala com a sua igreja. E a palavra ainda nos diz que Jesus é aquele que nos amou. Nesse mundo nós conhecemos muitos amores, né? O amor da mãe pelo seu filho, do marido pela sua esposa. Mas nenhum amor se compara a esse amor. O amor com que Jesus nos amou. Ele se entregou pelas nossas vidas e Ele nos fez uma promessa. A promessa de Jesus pra nós é que Ele vai voltar. E nós vivemos por essa promessa. Essa promessa é a promessa que alegra os nossos corações. Nós amamos a Jesus, nós amamos a vinda de Jesus. E essa promessa é a promessa que está viva em nossos corações. Glórias a Deus. Vamos nesse momento encerrar esse culto ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Te bendizemos por esse amor tão grande. Por ter enviado Jesus para morrer pelas nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque nenhum amor no mundo se compara a este amor. Nós bendizemos a Ti pela Tua presença, porque o Senhor falou aos nossos corações. Te bendizemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Você que está assistindo a esse culto e deseja ainda uma assistência, há um QR Code aqui na tela que vai te levar a um dos pastores para que Ele possa orar por você. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.